É madrugada no romper do dia E na canhada o garoto vai pastando Eu que admiro a lei da natureza Faço meus versos mesmo trabalhando O pingo zaino igual o pensamento Que eu comprei em lagoa vermelha E um cachorro companheiro e tanto Que cuida o gado também das ovelhas No meu pescoço um lenço colorado Que eu ganhei de um compadre meu No coração um patriotismo bárbaro Maior presente que Deus me deu O torro berra dono do rodeio O galo canta dono do terreiro E a porcada solta no pinhão E na guaiaco maço de dinheiro Na minha fazenda eu tenho de tudo Roças de milho, de feijão e trigo E de noitinho eu pego na minha gaita E canto versos para os meus amigos Minha chinoca que a lindade é mais Me ajuda muito e muito me distrai E agorizada por aí brincando Meu companheiro que é meu velho pai Levanta cedo e trabalha muito Um gaúcho guapo que mora pra fora Colhendo roça e camperiano Com fé em Deus e Nossa Senhora E nos domingos eu vou pros rodeios Eu vou em gaita embaixo do braço Barraca armada e muita festeza Vivo encilhado pra ganhar no laço Companheirada por aí farreando Tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia eu volto pro meu rancho Assim eu honro a nossa tradição E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto